Desde a graduação, eu senti a vontade em atuar na medicina diagnóstica. Logo nos últimos seis meses da graduação, eu fiz um estágio em ressonância magnética, a fim de me habilitar e me habituar melhor na área de interesse. Por isso, eu resolvi escolher a pós-graduação em biomedicina no diagnóstico por imagem aqui do Hospital Israelita Albert Einstein. Vale ressaltar que essa pós-graduação, ela surgiu com o intuito de formar biomédicos altamente capacitados para a área de interesse. Em 2011, eu iniciei a pós-graduação em biomedicina no diagnóstico por imagem, onde você, aluno, pode realizar estágio em ressonância, tomografia ou medicina nuclear, na qual foi a minha área de escolha. E no final do mesmo ano do curso, eu consegui emprego e aulas para ministrar em universidades, congressos e simpósios. Ou seja, essa pós-graduação, ela me forneceu bagagem o suficiente para entrar no mercado de trabalho e hoje poder atuar no PET ressonância na pesquisa. O grande diferencial dessa pós-graduação é que no mesmo lugar nós temos aparelhos de altíssima tecnologia e de última geração. A ideia do curso foi formar profissionais com experiência o suficiente para atuar nas diversas tecnologias que envolvem o serviço de diagnóstico por imagem. O principal diferencial do curso está na metodologia de ensino. Nós atuamos com aulas práticas, metodologias ativas e temos uma grande quantidade de horas em estágio curricular. Durante a pós-graduação, o aluno terá aulas de ressonância magnética, tomografia computadorizada e medicina nuclear. E terá a oportunidade de visitar e atuar nestes departamentos. Para esse estágio, o aluno escolhe uma única área para atuar e aí ele sai realmente especialista, capacitado em fazer desde a anamnese do paciente até exames mais avançados. Aqui o hospital é reconhecido pelo parque tecnológico. Nós temos equipamentos de primeira geração em todas as modalidades e temos condição de receber até 10 alunos por grupo em cada setor específico. Todos os estágios oferecidos pela pós são realizados aqui na unidade Morumbi, onde nós temos exames de maior complexidade e a maior diversidade de equipamentos. Aqui o aluno pode ter contato na medicina nuclear com gama câmaras, com tecnologias de cristais de CZT, PET-CT, estudos em ressonância magnética. Também na tomografia nós temos equipamentos até com 320 fileiras de detetores que fazem exames numa velocidade muito rápida e com baixíssima radiação. Assim, eu convido vocês a conhecer a nossa pós-graduação. Ela já está há 10 anos no mercado, formando profissionais com conhecimentos sólidos, tanto na parte teórica quanto prática. A nossa metodologia facilita ao aluno a convivência com as nossas rotinas e técnicas utilizadas aqui no hospital. Obrigada.